Música Lei aprovada na Assembleia fortalece legislação da Anatel que proíbe ações abusivas de telemarketing. Música Alô? O telefone tocou e quando você foi atender, era a chamada de uma operadora de serviço ou de uma empresa oferecendo produtos. E o bombardeio de ligações e mensagens continuou ao longo de todo o dia. Não tenho interesse, eu já falei, por favor não insista. Essa é uma prática abusiva. Desde o dia 1º de junho, entraram em vigor novas medidas da Agência Nacional de Telecomunicações para o combate às chamadas telefônicas feitas por teleserviços. Essa medida corrobora com uma lei do Amazonas, de autoria do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade, que tem o objetivo de impedir que o consumidor seja incomodado com ligações em excesso. A lei proíbe ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por robôs ou qualquer programa que execute tarefas automatizadas, repetitivas e pré-definidas. Conforme a legislação estadual, o disparo massivo de chamadas ou mensagens de texto em volume superior à capacidade humana de discagem, atendimento e comunicação está proibido. Para o deputado, o telemarketing tem um impacto negativo na qualidade de vida das pessoas, gera estresse e ansiedade, afetando a saúde mental e o bem-estar do cidadão. Além disso, muitas vezes essas ações são utilizadas para a prática de fraudes. O descumprimento da lei implicará a inulidade do serviço aderido ou produto adquirido e, ao infrator, o pagamento de multa. Entre as novas regras da Anatel, agora o tempo de duração das chamadas curtas, consideradas abusivas, sobe para seis segundos, contra três segundos anteriormente. As empresas que fizerem mais de 100 mil chamadas diárias de até seis segundos também poderão ser bloqueadas por um período de 15 dias. Desde junho de 2022, a Anatel bloqueou 909 usuários e foram instaurados 24 processos administrativos com mais de 28 milhões de reais em multas aplicadas. A estimativa é que nesse período tenham sido evitadas cerca de 110 bilhões de ligações. Olha, minha senhora, eu não quero ficar bravo.